Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro da Panther Brasil, esse é o nosso canal e hoje nós vamos fazer mais um vídeo aí da nossa série do Manual do Iniciante, certo? Hoje nós vamos falar sobre os principais mercados aí das casas de apostas, né? Vocês quando entram aí num site numa casa de apostas, vocês já devem ter observado aí que existem várias opções pra vocês apostar, né? Desde escanteio até quem vai fazer mais gols, o jogador que vai finalizar mais, enfim, são inúmeras opções que você tem aí à sua disposição, claro, dependendo da casa de apostas, né? E isso também costuma variar muito dependendo do campeonato, em campeonatos maiores aí, como por exemplo uma Premier League, tem muito mais opções pra você se apostar, tem mais opções de mercados, né? Enquanto os campeonatos menores aí, geralmente, eles organizam apenas os mercados principais. Bom pessoal, então nesse vídeo nós iremos focar aqui nos principais mercados, beleza? Vamos explicar pra vocês aí como funciona e quais são as nomenclaturas, as siglas desses mercados aí mais usados nas casas de apostas. Bom, vamos começar então com o Moneyline, tá? Ou ML, que é o mercado principal aí, o mercado mais simples, que é aquele que você aposta no time vencer o jogo, tá? É o mais utilizado, o mais famoso aí nas casas de apostas, né? No mercado principalmente de futebol, certo? Temos também o DNB, ou em inglês, né? Significa draw no bet, que é o empate e anula a aposta. Como o próprio nome já diz, se o jogo terminar empatado, né? Sua aposta será devolvida. Você só vai ganhar a aposta caso o time que você escolheu venha o seu jogo, se o time perder, sua aposta será perdida. Também temos aí outro mercado chamado dupla chance, que às vezes aparece também como dupla hipótese, né? Nós usamos a sigla de DC pra falar sobre esse mercado. Que também é muito simples, né? Quando você aposta nele, você tá com dois resultados aí. Tanto o empate quanto a vitória do time que você escolheu, você vai ganhar a sua aposta. Se o time perder, você terá sua aposta perdida. Outro mercado muito conhecido, muito usado também pelos apostadores, é o mercado de gols, né? Que é o famoso over e under. O over é o mercado para sair mais do que determinado número de gols, e o under para sair menos do que determinado número de gols, tá? Lembrando que esse tipo de mercado, as casas de apostas, eles aparecem com a linha quebrada, né? Como, por exemplo, o over 2,5, over 2,5 ou under 2,5, né? O que isso significa? Over 2,5, você só vai ganhar a sua aposta se saírem 3 ou mais gols. O under 2,5, você vai ganhar a sua aposta se saírem até 2 gols, tá? Eles, obviamente, que não é possível, né? Sair 2,5 gols numa partida. Mas eles fazem isso para que não haja confusão aí no momento de você saber se a aposta foi ganha ou não, beleza? Então, desse jeito fica mais simples para você entender e para as casas também, para o funcionamento delas. E por último, aí falando ainda sobre os principais mercados, nós temos o famoso handicap asiático, né? Que é um mercado um pouco mais complexo, é importante para quem está começando, tá? E nós vamos deixar para explicar ele no outro vídeo, que vai ser um vídeo somente falando sobre esse mercado. Principalmente por ele ter algumas particularidades aí, certo? Bom, e também deve-se dizer, né? Que os mercados aí são divididos em pré-live e live. Pré-live são as apostas que são feitas antes do jogo começar. Live são as apostas que são feitas no decorrer da partida. Bom, então esse foi mais um vídeo aí da nossa série do Manual do Iniciantes. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo, comenta aí se você ficou com alguma dúvida ou compartilha com seus amigos. E siga a gente também nas nossas redes sociais e visite nosso site para mais informações.